O que foi, Camila? O que é isso? Me dê um doce aí. Doce. Deixa que eu pego. Pera aí, calma, eu te dou. Eu vou pegar um só, eu vou pegar um só. Obrigada. Vai sair lá. Você pegou tudo? Dá um a ele, dá um a ele. Ah, você pegou do povo. Não é do mesmo, todos do mesmo. O que foi, Camila? Você quer entrar no céu? O que foi, o que foi? Olha o tamanho do carro grandão, ó. Oxe, eu não posso trabalhar e temer o negócio, não é? É velho rico, que velho rico. Ele tá te bancando, é? Que bancando, Camila, tá maluco, é? Olha, tu amamos aqui, que chica. Que velho rico e quem te botou isso na sua cabeça, não é? Ninguém. Oxi. Fala, mas a menina é ele, ele é um velho, né? Que velho. Fala a verdade. Que velho que tá maluco. Oxi. Fala, não, fica aí. Calma. Que velho é esse, menina, bota isso na cabeça, que é velho. Que velho é esse, o Thales, que eu tô falando aí? Pra ele ficar mexendo no carro. Mentira. Você tem isso aqui, então foi o velho que tá te bancando, meu Deus. Não, isso aqui é... Deixa, bota isso aí, Camila, guarda isso aí. Gente. Que velho, deixa isso aí. Tem lupa ainda, gente. Eu não sei, ela tava lá nesse risco. Fala velho, é rico de novo, é só o velho que a gente não vai. O velho, você não pitiou o cabelozinho, não foi? Hã? Pitiou o cabelozinho, não foi? Pitié. Dá pra perceber. O que, Camila? Como você tem coragem com esse velho? Que coragem, que velho, Camila? Pelo amor... Olha só no meu carro aí, velho. Não tô falando que eu pego o velho. Pelo amor de Deus, que eu pego o velho, tá maluca, Camila? Pelo amor de Deus, olha só no meu carro aí. Esse velho... Hoje é o dia de dar o grau novamente, rapaz, gente. Cortou o cabelo no dia desse aqui, não tem nenhum tempo. Hoje, cortou o cabelo no outro. Você vai ficar rico, ué, desse jeito. Eu não sei, mas tem, né? Rapaz... Bom, e como vai ficar? Sim. Porque quando eu corto o cabelo, eu fico me sentindo uma delícia, não é? Não, pare de se eludir, velho. Isso é feio. Deixa eu ver sua boquinha aqui. Não precisa fazer micropigmentação, que é rosa, assim, de nascença, quer provar? A minha também não. Vou falar isso aqui uma vez, tá? E vou falar novamente. Se você conhece alguém do seu bairro, da sua cidade, que é muito engraçado, e precisa de uma oportunidade, assim, eu quero gravar pessoas diferentes, eu quero conhecer pessoas diferentes. E, assim, se você tiver algum amigo que você acha muito engraçado, que você acha, assim, que precisa de uma ajuda, de um reconhecimento, mesmo com um pouquinho que eu tenho, eu quero ajudar alguém. Então, se você tiver alguém pra indicar que você seja engraçado, que você queira, que você seja reconhecido e tal, me manda aqui pra me conhecer, pra me assistir, viu? Que eu quero muito escolher alguém. Rapaz, né? Que do nada surge um novo personagem, e eu quero muito fazer vocês rirem o tempo todo. Então, quanto mais pessoas, melhor, né? Então, se você conhecer alguém, me manda aqui pra me dar uma olhada. Olhe, olhe, olhe! Tá quase terminando, tá com a corda, ficando... Tá enganado, viu? Eu sou barbeiro, não sou cirurgião plástico, não, viu? Mandando assim, que eu vou ver esse bicho, né? Não, eu só quis dizer que o senhor vai ficar mais atraente, mas dá jeito, não... Não, não tem jeito, não. Calma, por que você fala nervoso assim, aí? Puxa, eu sou barbeiro, eu sou cirurgião plástico, ainda quer vir pra casa daí, dá pra mim mais... Eu quero que você faça a mágica, pai. Eu quero... Eu vim aqui, eu tô pagando... Eu vim aqui, eu tô pagando...